O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Alto Mato Escola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, webespectadores. Hoje é dia 22 de novembro de 2016, terça-feira. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, esta TV que é de alcance mundial. Vamos às manchetes do dia de hoje. Escorpiões voltam a aparecer em residências próximas ao cemitério paroquial aqui de Itajubá. E um homem é assassinado durante tentativa de assalto em Belo Horizonte. A Polícia Federal defraga a operação contra a pornografia infantil em 16 estados. Assistam estas e outras notícias, agora, aqui no Jornal de Itajubá. E segundo moradores ouvidos pela equipe da TV Itajubá, as casas nas proximidades do cemitério paroquial de Itajubá voltaram a receber uma visita para lá de desagradável, os escorpiões. Esses animais vivem em redes de esgoto, tubulações elétricas e de telefonia ou embaixo de pedras, madeiras e entulhos. E quando começa a época das chuvas, eles invadem as residências para se esconder. Confiram a matéria com a repórter Aline Cristina. Agora nós estamos aqui com o Mendonça, que vai estar explicando para a gente a questão da invasão dos escorpiões, que segundo ele já apareceram vários aqui na casa dele, inclusive essa semana apareceram dois. Bom dia, Mendonça. Bom dia, tudo bem? Tudo. Tem como você falar para a gente o que está acontecendo, quando que começou a ser invadido, o que de fato está acontecendo ainda? É, isso aí todo ano aparece escorpião aqui em casa, todo ano. Todo ano aparece escorpião. Agora essa semana apareceu dois. Um conseguiu matar, o outro veio do forro, eu fui tentar matar ele, ele subiu para o forro de novo. E todo ano aparece escorpião. Tem época que no banheiro da minha casa aparece de cinco escorpiões a... De cinco a seis escorpiões e filhotinho, filhotinho ainda. E você chega a fazer uma dedetização periodicamente na sua residência? Não, eu não chego não. A vigilância sanitária teve aqui, olhou em casa, aí eles iam fazer, mas depois no final não sei o que aconteceu com eles, eles não quiseram fazer a... eu sei o que você falou. E alguém na sua casa já foi picado por um escorpião? Minha mãe foi picada. Minha mãe, uma cunhada minha foi picada, uma cunhada minha foi picada, o Samuel foi picado, já foi três pessoas. Samuel é no caso do seu filho, né? Samuel é o meu filho de nove anos. Diretamente do bairro Cruzeiro, Aline e Cristina para o Jornal de Itajubá. E no programa Flora da Mantiqueira desta semana, você vai conhecer com o terapeuta holístico Luiz Campos, todos os benefícios do mato chimango. Vamos assistir? Olá, web espectador. Estamos diante de mais uma planta milagrosa da nossa flora. Esses recursos bioterapêuticos da flora medicinal da Mantiqueira e que habita em Itajubá também, devem ser apresentados ao nosso povo para que tomem conhecimento dos verdadeiros milagres que essas plantas realizam através da cura de várias enfermidades. O mato chimango, o rubim, como é conhecido também, é uma planta que poderia se chamar de detox. Ela é desintoxicante do fígado e dos órgãos que precisam ser purificados no nosso organismo. Esse mato chimango, essa planta maravilhosa da nossa flora, também é usado para os males do fígado e da digestão. É usado também para tosse, bronquite e para tuberculose. Essa planta tem indicações também para o pingaiá, daquele que bebe umas pingas além da conta, e que passa mal no dia seguinte. Ele combate a ressaca, além de provocar um bem-estar geral do organismo com seus efeitos terapêuticos. Portanto, o mato chimango também é utilizado na fabricação de sabão de cinza para diminuir a gordura do sebo usado na fabricação do sabão e melhorar a qualidade dos saponassos fabricados em casa. Portanto, aí está diante de nós o mato chimango, planta conhecidíssima da nossa flora local, que tem ajudado a muita gente para desintoxicar o fígado, os rins e também ajuda nas enfermidades do coração. Portanto, a cultura popular e a tradição oral indicam como desintoxicante o mato chimango. Uma boa utilização deste milagre da natureza e até a nossa própria próxima planta da flora da mantequeira em Itajubá. E um homem morreu na noite desta segunda-feira durante uma tentativa de assalto no bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com a polícia militar, dois suspeitos passavam de motocicleta pela rua Crisólito, quando abordaram um casal que caminhava pelo passeio. O rapaz teria reagido e foi atingido na cabeça com um retalho de pedra usada em construções. A vítima morreu na hora. A companheira dele não foi agredida. A rua foi isolada para o trabalho de perícia e os criminosos fugiram sem levar nada. E uma criança de nove anos foi baleada na cabeça na noite desta segunda-feira, na Vila Andiroba, no bairro São Paulo, na região nordeste de Belo Horizonte. Os policiais contaram que dois homens em uma motocicleta passavam em alta velocidade pelo carro da polícia e que um tampou a placa da moto. A polícia perseguiu os homens até a Vila Andiroba, no bairro São Paulo, na mesma região e na entrada de um beco. O homem que estava na garupa da moto atirou contra o carro da polícia. Um dos homens conseguiu fugir e o outro foi preso. Os tiros atingiram uma criança de nove anos. O menino foi socorrido para uma unidade de pronto-atendimento e depois levado para o hospital de pronto-socorro João XXIII, onde espera uma cirurgia para retirar a bala que ficou alojada perto de um ou de seus olhos. A mãe da criança contestou a versão da polícia militar e a polícia informou que o preso foi levado para a central de fragrantes da polícia civil. A namorada dele disse que ele não tem envolvimento no caso. Ninguém da polícia militar quis dar entrevista. E a Polícia Federal cumpre nesta terça-feira, no âmbito da Operação Darknet 2, 70 mandados de busca e apreensão e de prisão em 16 estados para combater a rede de distribuição de pornografia infantil na chamada Deep Web. Segundo a nota da Polícia Federal, cerca de 300 policiais federais cumprem as ordens judiciais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará e Amazonas. A segunda fase da Operação Darknet investiga a participação de 67 pessoas na troca e na distribuição de fotos e vídeos com o conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Durante as investigações da Operação Darknet 2, a Polícia Federal antecipou o cumprimento de sete ordens judiciais para evitar o possível abuso sexual das crianças no Paraná, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Desde a primeira fase da Operação Darknet, que foi em 2014, a Polícia Federal desenvolve metodologia de investigação e ferramentas para identificar usuários da Dark Web, considerado um meio seguro de divulgação de conteúdos variados de forma anônima. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, negou em depoimento à Polícia Federal ter recebido propina durante a sua gestão no Estado e acusou delatores de mentirem ao relatarem cobrança de porcentagem sobre contratos de obras públicas, conforme apontaram as investigações da Operação Calicute. O PMDBista é suspeito de receber 5% sobre grandes obras no Estado durante seus dois mandatos, que foi de 2007 a 2014, como a reforma do Estádio do Maracanã, o Arco Metropolitano e o PAC das Favelas. Cabral foi delatado por executivos da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. O esquema, segundo o Ministério Público Federal, desviou 224 milhões de reais. No depoimento, Cabral também afirmou que sua amizade com Fernando Cavendish, dono da Delta Construções, acabou em 2012, quando a empresa foi considerada inidônea para firmar contratos com órgãos públicos. Ressalta que a Delta, antes mesmo de assumir como governador do Estado, em 2007, já era a maior contratante com os órgãos públicos municipais e estaduais, assim disse Cabral. Cavendish foi alvo da Operação Saqueador em junho deste ano e negocia acordo de delação premiada sobre supostos pagamentos de propinas e apolíticos. Em um trecho da proposta de colaboração, o dono da Delta relata seu relacionamento com Cabral e desvios praticados para obter contratos de obras, como a reforma do Estádio do Maracanã, do Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, realizado com dispensa de licitação e da transposição do rio Turvo. Em outro trecho do depoimento, Cabral afirma que o atual governador do rio, Luiz Fernando Pezão, que foi secretário e vice-governador em sua gestão, foi quem lhe apresentou o ex-secretário de obras, Hudson Braga, apontado pela Procuradoria como responsável por cobrar propina das empresas. Segundo Cabral, Pezão foi o responsável, quando secretário, por iniciar a licitação de reforma do Maracanã para a Copa de 2014. As obras de reforma do estádio são alvo da Polícia Federal. Procurado pela reportagem, o governo do Rio de Janeiro informou que não iria comentar o caso. E agora nós vamos conferir os dados da economia de hoje. O dólar entrou esta manhã com queda de 0,43% a R$ 3,33. E o euro também entrou com queda de 0,26% a R$ 3,55. Vamos conferir a previsão do tempo para Itajubá e região para amanhã? Então amanhã, Itajubá deve amanhã de ser de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam com mínima de 14 graus e máxima de 28 graus. Neste momento está fazendo 26 graus aqui no estúdio e a umidade relativa do ar está a 79%. E atenção, webespectadores, agora nós vamos divulgar o código para você participar do show de brindes da TV Itajubá. O código de hoje é JI2040, então você deve pegar este código e ligar para o telefone 3621-4600 e vai ganhar aquele que ligar primeiro. Esta promoção é válida até amanhã, dia 23 de novembro até as 18 horas. Então eu vou repetir novamente o código. O código é JI2040. Não deixe de participar da promoção. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá. Esta TV que está crescendo cada vez mais, esta TV que está desenvolvendo cada vez mais tecnologia. Então nós já chegamos a mais de meio milhão de acessos, nós já temos sete anos, nós já somos pioneiros e agora, ontem, especificamente ontem, nós lançamos o nosso aplicativo da TV Itajubá. Então agora você vai poder assistir mais facilmente a TV Itajubá através do seu smartphone. Então basta você baixar o aplicativo chamado TV Itajubá. Aí você vai baixar esse aplicativo, aí quando você quiser assistir a TV Itajubá lá no seu smartphone, lá nas ruas, lá em qualquer lugar que você estiver, basta você clicar lá no aplicativo da TV Itajubá e você vai assistir com a maior rapidez a TV Itajubá. E é isso aí, Web Espectadores. Chegamos ao final desta edição de hoje e continue conosco na nossa programação aí da TV Itajubá. Porque a TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Boa noite e até amanhã. O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automata Escola Minas Gerais, alto índice de aprovação. E até amanhã.